Pois bem galera, olha aí ó, Praia Brava, resolvi abortar porque o vento deu uma apertada, vai haver uma mudança de tempo e por isso não fiz esse voo, mas valeu. Beleza? Grande abraço, fique com Deus aí, bons voos. Essa é a nossa Praia Brava, Florianópolis, Ilha da Magia, show de bola. Ó, ó quem vem pousando aí, Bad Vence, nosso querido amigo Valdir, que também tá aí no grupo, topzera esse rapaz aí, tem tudo mais um pouco, ainda chego lá.